Eu só aprendi as igas. Você conseguiu colocar essa calça? Porra, mano! Não rasgou na hora você coloca, porra! Pô, cara, isso é sério! Isso faz tempo, porra! O meu melhor te darei Quando eu salva só te encontrei Com todo meu ser vou te adorar Meu maior prazer é te louvar O meu melhor te darei Quando eu salva só te encontrei Com todo meu ser vou te adorar Meu maior prazer é te louvar Me alegro em sua presença Dançarei para ti Os meus dias estão em ti És o melhor pra mim Me alegro em sua presença Dançarei para ti Os meus dias estão em ti És o melhor pra mim Meu coração eu te dou Eu ofereço minha vida a ti Pois minha culpa pagou Hoje livre eu sou Tua vida está pulsando em mim O meu melhor te darei Quando eu salva só te encontrei Com todo meu ser vou te adorar Meu maior prazer Meu maior prazer é te louvar Meu maior prazer é te louvar Me alegro em sua presença Dançarei para ti Dançarei para ti Os meus dias estão em ti És o melhor prazer És o melhor prazer é te louvar Meu coração eu te dou Eu ofereço Ofereço minha vida a ti Pois minha culpa pagou Hoje livre eu sou Tua vida está pulsando em mim E você Tua vida está pulsando em mim O meu coração eu te dou Com todo meu ser vou te adorar Com todo meu ser vou te adorar Meu maior prazer é te louvar O meu melhor te darei Com todo meu ser vou te adorar Meu maior prazer é te louvar Com todo o meu ser vou te adorar Meu maior prazer é te louvar Meu maior prazer é te louvar Jesus